Nessa época de crise econômica tem gente que está dando um jeitinho para pagar as contas. Aí um campinense que gosta muito de canecas personalizadas decidiu transformar o hobby dele numa forma de garantir uma renda extra. Em tempos de crise econômica é preciso driblar as dificuldades. E para não ficar com a conta no vermelho, o jeito é buscar alternativas para aumentar a renda. E nessa hora tem que ter criatividade. O cenário de crise econômica já começa a mudar a maioria dos hábitos dos brasileiros. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria com 2 mil pessoas em 141 municípios mostrou que 48% dos entrevistados já tem um segundo emprego. 90% das pessoas já pesquisam mais na hora de ir às compras. E 74% dos entrevistados já reduziram as despesas. Hugo se enquadra bem nessa realidade de ajustar o orçamento e conseguir uma renda extra. Durante o dia, o trabalho é em uma agência de publicidade. E à noite, quando chega em casa, começa mais uma jornada de trabalho. Há oito meses, para aumentar a renda, ele e a mulher fazem canecas personalizadas. Eu vi que aqui em Campina Grande não tinha a questão de poder personalizar com facilidade. Eu vi a oportunidade de poder ir em casa criar e ter uma fonte de renda extra. Hoje, Hugo vende em média 60 canecas por mês. Em menos de 10 minutos, mais uma peça fica pronta. E assim, ele tem conseguido enfrentar a crise com muita criatividade. As canecas viram para complementar a minha renda com fonte de renda extra. Para poder, no final do mês, fazer uma feira melhor. No dia a dia, poder ter um transporte melhor. E assim, conquistar mais clientes. Poder levar esses mínimos para outras pessoas.